E a gente faz esse apelo para vocês sempre, lá para os alunos. Creia no poder da inteligência. Creia no poder da inteligência. Ser inteligente é bom. Saber faz bem. Para você, não é assim, vou salvar o Brasil, vou ler Machado de Assis. Não, cara, que se dane o Brasil, você vai salvar você. Então, olha, eu lembro, vou dar um testemunho pessoal para você. Eu lembro quando eu li pela primeira vez Exaú e Jacó. Quando eu li pela primeira vez Exaú e Jacó do Machado de Assis, cara, meu casamento mudou. Estou mandando a real aqui, estou mandando a real para vocês. Meu casamento mudou quando eu li Exaú e Jacó. Por quê? Lá no Exaú e Jacó do Machado de Assis tem um casal, tem uma família, que é basicamente a família central do livro, que é a família Batista. E a família Batista tem o casal, que é o Batista, o pai e a mãe da família. E o cara, eles têm um relacionamento. O foco do livro não é esse. Isso aqui é quase um ano passando o livro. Mas o relacionamento que o esposo tem com a esposa é de uma cumplicidade muito bonita, muito bonita, muito curiosa. E a esposa é mulher, né? Chata pra cacete. Mas ela está sempre acompanhando o que o marido está fazendo. Então, o marido político tem muitas reviravoltas à vida do cara. E ela está sempre do lado e dando conselhos e passando pelos perrengues juntos. Então, o livro não é sobre isso. Mas você vai passando o livro, você vê, cara, como é bonita a relação deles. E eles são casados há muito tempo. Então, a relação deles é muito bonita, é muito madura, é muito companheira e tal. E eu li o livro e eu achei tão bonita a relação dos dois, que eu falei assim, cara, porra, eu tenho que ser um cara maneiro também. Porra, eu quero ter um relacionamento assim. Eu quero chegar um dia, olhar pra trás e falar, porra, eu estou há 30 anos casado com a minha mulher. Porra, ela me ajudou pra cacete, chata pra caralho, mas, porra, me ajudou pra cacete. E eu quero ser... Então, a literatura muda a sua vida. Muda a sua vida. Quando você ouve assim, porra, você vai assistir uma obra, você assiste Dom Giovanni, citei aqui Dom Giovanni, moza. Você assiste Dom Giovanni, você fala assim, cara, realmente, bicho, porra, olha que merda que é uma vida vã. Então, gente, você investir em conhecimento, em inteligência, muda a sua vida. Você vira um filho melhor, um aluno melhor, um professor melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor. Então, pensem nisso. Obrigado. 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 Obrigado.